E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D, AH-64D. O título do vídeo deve ter sido bem chamativo aí, né? Isso aqui vai ser um vídeo rápido, pessoal. Não é nenhum vídeo de instrução do Matt Egner, não. Eu vou ser rápido aqui para o vídeo ficar bem instrutivo. Se você for lá no fórum do DCS, DCS World, vamos lá no fórum, vamos chegar lá no H-64D. Mini atualizações, mini atualizações. O pessoal do DCS, eles já postaram na data de hoje, 4 de 3 de 2022, 4 de 3 de 2022, o manual de acesso antecipado, o manual do H-64 de acesso antecipado. Deve ser aquela parte do manual que eles vão colocar logo no início, porque a aeronave não avim completa, né? É aquele manual pequenininho, pessoal. Faltem 360 páginas. O acesso antecipado. Sabe como é que é esses manuals? Tem muita coisinha inútil, né? Eu lembro que na época, quando eu comprei, quando eu comprei o meu Falcon, BMS, o manual vinha impresso em papel. Quando eu peguei o manual, rapaz, tinha no mínimo 5 centímetros de grossura. Eu falei, Jesus do céu, joguei para lá, fica aí, véi. Só depois de alguns anos que eu peguei nele. Eu falei, mais de 500 páginas, Jesus do céu. Se eu não me engano, o manual do H-10, hoje, eu acho que ele tem mais de 600 páginas. Então, com certeza, esse manual do H-64 aqui vai aumentar. Então, para aqueles que vão comprar ele, ou para aqueles que querem dar uma olhada no manual, o pessoal do DCS já está disponibilizando ele para download. É lógico que eu peguei o meu, né? Vou só abrir ele rapidinho aqui, para vocês dão uma olhada, pessoal. A maquinona aqui, Digital Combat Simulation DCS-AH-64D Quick Start Manual. Ou inglês, hein? Espera aí, só reduzir isso aqui, que senão vocês não veem o trem, né? Aqui, ó. A foto da capa da bicha. Nossa senhora! Cavalaria, pessoal. Cavalaria mecanizada. Vou dar uma passadinha rápida aqui. Aquele aí, aquela base, como eu falei, sabe que esses manuals tem muita coisa inútil aqui, né? Mas se você for pegar essa foto aqui, ficou boa, viu? Tanto é que eu peguei ela e já coloquei na skin aí do YouTube. É aquele negócio, pessoal. Pegar aí já dando uma lida, né? Enquanto a máquina não chega, a gente vai antecipando algumas coisas, né? Se bem que, para mim, para mim, no meu caso, aí é uma coisa pessoal, eu gosto de pegar o manual, pegar a aeronave e ir testando as coisas, né? Botão, para começar, tem que configurar, né, pessoal? O básico, né? Tem que pegar o manual, pegar o software e ir configurando os controles, né? E devagarzinho a gente vai salvando tudo, né? Até que chega daqui uns 10 anos, vai estar tudo completo. Não vai demorar estudo, não, pessoal. Faltou barulhando. É porque quando o A-10 chegou para nós, ele veio prontinho, né? O resto, todos os outros depois, vem com essa história de acesso antecipado aí, né? Os caras são fortes, enfim. Ah, não, eu acho que o A-10, aquele helicóptero russo, ele chegou, ele chegou completo também, eu acho que foi. Mas ele não evoluiu, na aeronave não tem jeito de evoluir mais que aquilo, né? Mas agora temos o H-64D. Ah, H-64D, como vocês podem ver aqui, já tem um manual de acesso antecipado. Eu vou esperar sair o software aí para ir configurando os meus, mas isso aqui é bom vocês ir lendo, né, pessoal? Se o manual de acesso antecipado tem 360 páginas, imagino quando terminar, né? Então é que negócio, isso aqui vai demorar muito, muito para você ficar sem, ou melhor, para você ficar no mínimo uns 50%, 60% hábil nessa aeronave, né? Como toda aeronave aqui no DCS, ninguém aqui é 100% nela, pessoal, ninguém é 100% nessas aeronaves. Vai por mim. Quando você acha que vai terminar um módulo, sai outro. Aí eu falei, não, fica aí, parceiro. Já pulei para outro, depois eu termino o centro. Termina nada, filho. Mas agora já temos o manual do H-64D. Ah, H-64D. O pessoal do DCS postou esse manual aqui, pessoal. Deixa eu dar uma passadinha rapidinha aqui, peraí. Deixa eu fechar a boca. O manual, ele está disponível no site do DCS, pessoal. Então qualquer um pode entrar lá e baixar ele. Aqueles que vão comprar ou para aqueles que já compraram. Ou simplesmente que é ali para se instruir, né? É lógico que o manual está em inglês, né? Mas sempre tem aquele que vai estar reclamando. Ah, não está em chinês. Ah, não está em espanhol. Ah, não está em russo. Aprende, filho. Cadê o Google? Usa o Google que resolve a sua vida. Por isso que eu falo. Isso aqui você tem de aprender devagar. Não tem jeito de você aprender VUP e VAP, não. Infelizmente, pessoal. Daqui uns 5 anos, ele já deve ter terminado esse módulo. Deve ter saído outros módulos e a gente já pula para outro. Como eu falei, ninguém fica 100% nessas aeronaves, não. Quando você acha que vai terminar um, sai outro. Aí você dá uma parada, apura para o outro. Fazer o quê, né? A vida. H64D, pessoal. Acesse o site e o fórum do DCS lá, que você já pode baixar isso aqui. É uma notícia rapidinha, pessoal. Só para vocês irem se instruindo aí. A previsão de lançamento é para até o dia 31 de janeiro, fevereiro, março. Até o dia 31 de março de 2022. Ou seja, estamos agora no mês de março. A previsão é até o dia 31, né? Vamos ter de esperar, pessoal. Sabe como é que é esse pessoal do DCS? E todo mundo sabe como é que está o mundo, né? O mundo hoje está uma bagunça feia. Então, tudo pode acontecer. Mas pelo menos o manual nós já temos, né? Fazer o quê, né? O manual nós já temos para ir lendo. Aí, como é que ficou bonita a capa, ó. Ficou bom, né, pessoal? Naquele esqueminha, pessoal. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de assinar o canal. E principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Se você não compartilhar o vídeo, não esparrama. Sabe como é que é o YouTube para distribuir vídeo, né? Os caras são foda. E sempre coloca a culpa na gente. Que é a gente que não cobra de vocês. Eu cobro. Agora vocês não distribuem, fazem o quê, né? H64D. Manual de Acesso Antecipado. Valeu! Fui! Fui!